Os países do Mercosul fecharam a primeira compra conjunta de medicamentos. Nesta primeira rodada, ficou acertada a compra do Darunavir, usado no tratamento da AIDS por oito países, com preço abaixo do praticado normalmente. Com isso, o Brasil vai conseguir economizar 14 milhões de dólares. Em junho, o Bloco assinou acordo para criar uma plataforma de compra conjunta de remédios de alto custo. A ideia é possibilitar a compra destes produtos em maior quantidade e assim garantir melhores preços.